Tu vieste em flor, eu te desfolhei Tu te deste amor e eu nada te dei Em teu corpo, amor, eu adormeci Morri nele e ao morrer, renasci E depois do amor e depois de nós O dizer adeus, o ficarmos sós Teu lugar a mais, tua ausência em mim Tua paz que perdi, minha dor que aprendi De novo vieste em flor, eu te desfolhei E depois do amor e depois de nós O dizer adeus, o ficarmos sós E depois do amor e depois de nós O adeus, o ficarmos sós Fantástico! Senhor Leandro Rousseau está a aquecer os dedos E depois do amor e depois do amor e depois do amor